Nesse vídeo eu quero fazer com você um tutorial sobre a Hotmart atualizado, tá legal? Eu vou te mostrar por dentro da plataforma como que funciona e também no final do vídeo eu vou revelar pra você estratégias pra você vender muito como afiliado da Hotmart. Fala aí, tudo bom? O Jefferson Santos aqui. E antes de eu começar esse vídeo, te mostrar passo a passo como criar seu cadastro na Hotmart, como que funciona a plataforma, como se afiliar ao produto, pegar seu link de afiliado, estratégias pra você vender. Antes de eu começar isso, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível que é o marketing digital. Se você quer aprender a vender como afiliado, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo pra fortalecer o vídeo. E também entre no nosso canal do Telegram, link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá eu disponibilizo um minicurso gratuito pra você, entra lá pra você ficar fera e vender muito como afiliado. E bora lá pra tela do meu computador pra gente começar esse tutorial sem delongas, atualizado pra você sobre a plataforma Hotmart, a plataforma aí que mudou e vem mudando vidas na internet. Vamos lá. Então, eu já estou aqui na tela do meu computador, tá legal? Eu vou fazer um tutorial sobre a Hotmart, primeiramente, pra você que de repente é leigo no assunto, pra você que não conhece a plataforma, quer saber como que funciona. Eu vou fazer um tutorial pra você aqui e no final eu vou falar pra você revelar algumas estratégias de vendas pra você vender muito produtos da Hotmart, tá bom? Então preste bastante atenção aqui nesse tutorial, beleza? A primeira coisa que você vai fazer, claro, né? Acessar hotmart.com e fazer o seu cadastro. E é bem simples o cadastro, tá bom? Você, ó, acessando hotmart.com, eu vou até deixar o link na descrição pra facilitar a sua vida, né? Claro, se você deixar o seu like no vídeo, aí eu faço isso, tá bom? Então deixa o like no vídeo aí pra fortalecer. Então, você vai vir aqui, ó, em cadastra-se. Clicando em cadastra-se, vai abrir uma nova página. Recomendo, se você quer trabalhar pela internet, né, viver do marketing e tal, realizar esse sonho de trabalhar em casa, eu recomendo você ter um computador ou um notebook, tá bom? Ah, Jefferson, eu só tenho celular. Beleza, pelo celular você faz muita coisa, mas não é o bastante, tá bom? O celular é um pouco limitado. Tem coisas que você vai precisar de um computador ou um notebook. Eu recomendo você ter, nem que seja usado pra você começar aí a sua carreira no marketing e tal, tá bom? E aqui eu coloco o nome completo, o e-mail, tá legal? O e-mail válido, né, que você use aí pra você, né, receber as coisas direitinho. E você cria a sua senha, tá bom? Aqui você coloca se você quer vender produtos ou comprar produtos. Se você, né, vai trabalhar como afiliado, você vem em vender produtos. Clica aqui no quadradinho que está ciente dos termos de uso e tal, tal, tal. E clica em continuar. Pronto. Sua conta vai estar feita, tá bom? Eu vou acessar a minha conta pra eu continuar esse tutorial através da minha conta da Hotmart aqui. Tudo totalmente atualizada pra você, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em acessar a minha conta e eu vou colocar aqui, ó, depois que você criar a sua conta, é simples, tá bom? É só colocar o e-mail e senha. Pronto, eu já entro. Eu recomendo você sempre entrar com o e-mail e senha. Eu não recomendo você entrar na conta usando o Facebook, tá bom? Então, sempre quando você for entrar, entra com o seu e-mail e senha. Anota aí pra você não esquecer tudo direitinho. Ó, pronto. Já estou aqui dentro da minha Hotmart, né? Aqui tá aparecendo esse negócio aqui, ó, que é uma ferramenta que vai desativar aqui da Hotmart. Eu posso fechar aqui. E, beleza, eu já estou aqui na tela inicial aqui da minha conta da Hotmart. Aqui é o gráfico de vendas que eu tenho aqui. Aqui embaixo eu tenho a receita, o total, a reembolsada e tudo mais. Eu tenho tudo aqui. Aqui do lado eu tenho, né, os ganhos dos últimos sete dias, saldo da Hotmart. Aqui as conquistas, né, que a gente vai fazendo conforme o tempo, né? A gente vai conquistando aqui os faturamentos e vai ganhando as medalhinhas. Essa medalhinha, ó, essa medalhinha de ninja aqui é pra quem faturou mais de 10 mil e 24 horas, né? Essa de 40 graus é pra quem é produtor e já alcançou aí mais de 40 graus na Hotmart. Então, você ganha essas medalhinhas aqui. Show de bola, né? A primeira coisa que eu recomendo você fazer quando você criar sua conta é você terminar de preencher os seus dados. Então, eu recomendo você vir aqui em cima, ó, em cima da sua fotinha. No caso, não vai ter sua fotinha ainda, né? Mas você pode vir aqui em cima dessa imagenzinha que vai estar aqui e clicar e você acessar a minha conta, tá bom? E aí você preencher os dados. É importante, tá legal? Você preencher alguns dados até pra validar a sua conta, ó. Envie os seus documentos, tá vendo? E aqui você preencher todos esses dados. Eu não vou mostrar aqui pra não ficar aparecendo os meus dados aqui, né? Mas, é pra você colocar sua conta bancária, mandar seus documentos, tudo direitinho, tá bom? Aqui, ó, dados pessoais, documentos, dados financeiros. Se eu não me engano, dados financeiros, né? Você cadastrar sua conta bancária, você só consegue depois que você faz sua primeira venda. Então, de repente, você não vai conseguir. Não sei se isso mudou, mas sempre foi dessa forma. Você só cadastra a conta bancária depois que você faz a primeira venda. Mas, todas as outras coisas que pedir, você faz, tá bom? Documentos, dados pessoais. Vai, é... Preenche o que precisar aqui pra sua conta ficar direitinho pra você poder usar, tá bom? É, aqui, ó. Isso aqui, ó. Trocava, tá de perfil. Por isso que eu consegui colocar uma foto aqui, né? Faz isso primeiramente, assim que você fazer o seu cadastro na Hotmart, tá bom? Feito isso, vamos dar uma navegada aqui, ó. Aqui eu tenho um menu aqui do lado, onde eu tenho painel, mercado, meus afiliados, produtos, vendas, né? Assinatura, mensagens, saldo, relatórios, ferramentas e analytics. Eu vou te mostrar aqui os menus que a gente mais usa, né? Primeiramente, né? Claro, aqui, ó. Painel, que eu já te mostrei, né? É onde tem o gráfico, onde aparecem as nossas vendas, tudo direitinho, tá bom? Depois que a gente mais usa aqui, ó. É a aba de mercado. Tá legal? A aba de mercado aqui é onde a gente acha os produtos pra promover. É onde a gente se afilia aos produtos, beleza? E uma coisa que eu quero esclarecer pra você é o seguinte, caso você seja novo nesse mercado e totalmente leigo. Eu sempre gosto de esclarecer isso. Muita gente acha que vender produtos da Hotmart é somente você vir aqui, fazer seu cadastro, se afiliar a algum produto e pronto. Vai fazer vendas, vai começar a cair vendas. Não é assim que funciona, tá bom? A Hotmart é apenas uma plataforma onde ela liga os afiliados aos produtos e ela faz essa automatização, digamos assim. Ou seja, quando você vende um produto, você recebe sua comissão, o produtor recebe a comissão dele e aí o cliente recebe o produto dele. A Hotmart que se encarrega de fazer essas entregas automaticamente. Mas ela não vende o produto pra você. Você tem que elaborar estratégias de vendas pra vender o curso, o produto que você escolheu. No caso da Hotmart são produtos online, né? Então, você precisa elaborar a sua estratégia de vendas. Senão, você não vai vender nada. Se você somente se afiliar... Ah, eu quero se afiliar a esse produto aqui, a receita para secar. Se você somente se afiliar e não fizer nada, você não vai vender nada. Você tem que se afiliar e começar a elaborar uma estratégia de vendas. Você tem que estudar mais sobre estratégias de vendas, sobre vender como afiliado, tá bom? Você tem que estudar isso, beleza? E aí, né? Tem que se aprofundar mais no assunto, né? Caso você, de repente, não sabe por onde começar. Aqui no canal você tem muitos conteúdos sobre estratégias de vendas. E também, se você quer algo passo a passo, pra você não ficar aí procurando vídeos aleatórios, que tem o nosso curso Minha Melhor Estratégia, onde você vai ter lá um passo a passo de como você fazer vendas como afiliado. Lá eu ensino as minhas melhores estratégias de vendas como afiliado. Então, vai estar na descrição do vídeo o link aí com valor promocional somente pra você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Então, entendido isso, vamos continuar. Aqui eu tenho os produtos pra eu me afiliar. Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada. Por exemplo, aqui eu tenho todas as categorias. E aqui você consegue ver todas as categorias, ó. Ambiente, design, empreendedorismo digital, finanças, ou seja, né? Dependendo do nicho que você escolher trabalhar, que já começa por aí, né? Você não pode sair querendo promover qualquer produto aleatoriamente. Você tem que definir o seu nicho de atuação. Tá legal? Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Você define o nicho de atuação. Ah, eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou trabalhar em cima desse tema, desse assunto. E aí você vem aqui, ó, desenvolvimento pessoal, procura produtos que tenham a ver com isso pra você poder promover, né? Ah, eu quero falar sobre idiomas. Você vem em idiomas. Eu quero falar sobre gastronomia. Entendeu? Então você pode escolher aqui, dependendo do nicho seu de atuação, você escolheu o produto que você quer promover. Vamos dizer que, ah, eu quero promover produtos no nicho de gastronomia. Eu clico aqui e eu clico em pesquisar. Ó, aí vai vir só produtos referentes que tenham a ver com gastronomia, né? Ou se eu quiser fazer uma pesquisa aí, ó, ativar uns filtros aqui, ó, você vem aqui em filtros e você pode se aprofundar ainda mais no filtro, ó. Qual o tipo de afiliação? Se é afiliação com um clique por aprovação? Ou seja, né? Se for afiliação com um clique, você vai encontrar produtos que você consegue se afiliar imediatamente. Se for afiliação por aprovação, você vai encontrar produtos que você só vai ter o seu clique de afiliado se o produtor te aceitar como afiliado. Então você pode fazer isso daqui. Qual a comissão que você quer ter? Ah, eu quero a comissão de 40% a 60%, de 60% a 80%. Você pode dar uma filtrada aqui referente à sua busca por um produto, tá bom? Vou fechar aqui. E aqui do lado você tem aqui, ó, escolha uma opção. Ou seja, são opções que tem aqui, ó, mais quente, mais queridos, mais recentes, né, campanha de ano novo, blá blá blá. Às vezes isso daqui, né, cada período do ano vai ter coisa diferente. O que que seriam os mais quentes? Seriam os mais vendidos da plataforma, tá legal? Se você clicar aqui em mais quente, vai organizar pelos mais vendidos, ó. Esse é o mais vendidos nesse nicho, tá legal? Nesse nicho de gastronomia. E assim por diante, né? Quando um produto tá em 150 graus, né, Hotmart, é porque ele tá sendo super vendido. Não quer dizer que, ah, então, poxa, eu vou promover esse então, porque ele é o mais vendido. Não quer dizer isso, tá legal? Por quê? É um produto mais vendido, isso quer dizer que já é um produto validado, né, que vende, que converte realmente. Então, tem os seus pontos positivos, mas também isso quer dizer que é um produto também que tem muita concorrência. Deve ter milhares de afiliados promovendo também esses produtos mais vendidos. Então, você tem que ver aí, fazer testes, né, pra ver o que seria melhor pra você, tá bom? Mas você pode, assim, encontrar produtos bons que não estão sendo tão vendidos assim. E pra isso, você vai ter que garimpar aqui na plataforma. Você vai ter que abrir produto por produto, você clica em cima dele e você dá uma olhada na comissão, ó. Aqui você consegue se afiliar agora pra já ter seu link de afiliado, né? Aqui você vê, ó, as conquistas do produtor, lê tudinho aqui sobre afiliado, vê se tem grupo de afiliado, dá uma visitada aqui, ó, na página de vendas. É assim que a gente escolhe um produto, tá legal? Vê se a página de vendas é bonita, vê se você compraria o produto, se você fosse um cliente, né? Se coloca no lugar do cliente, assiste o vídeo de vendas, tudo direitinho, entendeu? Então, você vai dar uma estudada nisso tudo e se você olhar, poxa, gostei desse produto, página bonita, né? Se fosse eu, eu compraria, me deu até vontade de comprar. Se você sentir isso, é porque é um bom produto pra promover dentro do seu nicho de atuação, tá bom? E aí você vai e se afilia ao produto, né? Você clicando aqui, você já se afilia, tem aqui, né, algumas recomendações e a comissão, tudo direitinho. Se você concordar, ó, vou concordar aqui, ó, só pra mostrar pra você, ó, sim, quero me afiliar, pronto. Você já vai ter aqui, ó, ver links de divulgação, você já vai ter acesso aos seus links de divulgação. O que quer dizer o quê? Se a pessoa comprar através de um desses links seu, você ganha a sua comissão, né? E o que que identifica isso? É esse finalzinho aqui, ó, cada afiliado tem um código diferente no final. É isso que identifica a comissão e pra você, o sistema ele é inteligente, ele consegue identificar isso. Então, você tem aqui, ó, o link da página de vendas, link da página do produto, link de checkout, que é o link direto à página de pagamento. Então, você tem vários links pra você utilizar na sua estratégia de vendas, pra você vender o produto. E é só clicar aqui e copiar o link. E aí, né, quem comprar através desse seu link aqui, de repente você, né, divulgou aí no seu Instagram, né? Trabalhou no Instagram, trabalhou um canal no YouTube, ou um grupo no WhatsApp, alguma coisa, né? E você divulgou o seu link, quem comprar através dele, você vai receber sua comissão simples assim, tá bom? Claro, o que não é simples é a estratégia que você precisa elaborar pra vender esse produto. Conforme eu falei, não adianta você copiar o link aqui, ó, e sair jogando, fazendo spam, né? Jogando nos grupos aí, de qualquer maneira, falando, ah, galera, aí, ó, compra e tal, é bom, você não vai vender. Você vai ficar pagando o mico aí. Então, tem que ter uma estratégia certa, elaborada, pra você vender de forma profissional os seus produtos da Hotmart. E isso eu vou revelar no final desse vídeo. Pode ficar tranquilo aí, tá bom? É um pouquinho de estratégia que você pode utilizar. Então, pronto. Você já sabe agora como se afiliar, como pegar o seu link de afiliado, né? Vai ter produtos que vai ter material de divulgação, você pode utilizar também esse, no caso, não tem, mas tem também, às vezes tem, mas tá no grupo de afiliados, você tem que dar uma lida pra ver direitinho, tá bom? Show de bola, né? Então, essa é a aba de mercado, né? E aí, você pode, aqui, ó, garimpar, vasculhar aqui produtos pra você promover, beleza? Show de bola, né? E aí, dependendo do seu lixo, você pesquisa referente a ele, tá bom? Aqui, meus afiliados, é pra quem é produtor, então nem vou entrar aqui no assunto, né? Produtos. Aqui, você clicando, ó, cadastrar um produto, se caso você quiser lançar o seu produto, tá bom? Eu vou comprar você começar como afiliado, porque é mais fácil, o produto já tá pronto, porque criar um produto dá um trabalhão danado. Sou produtor, sou afiliado, né? Se você é produtor, clica aqui pra ver os seus produtos. Se você é afiliado, clica aqui. Pra você ver os produtos que você se afiliou, tá bom? Sou co-produtor, minhas compras, se você comprou algum curso da Hotmart, ele fica aqui nessa aba minhas compras, tá bom? Espaço, pacote de ofertas, nunca entrei nisso daqui, não. Vamos fechar? Vendas. Visão geral das suas vendas, assinaturas, recibos, reembolsos. Assinatura. Nunca entrei aqui, mas se você quiser criar um produto de assinatura, né? Mensagens aqui, são mensagens dos produtores, né, da Hotmart. Você clicando aqui, ó, você tem acesso. Aqui, ó, tá vendo? Os produtores, ó, os produtores, às vezes, querem avisar sobre alguma novidade, alguma coisa, eles mandam por aqui. Você pode dar uma olhada nas mensagens. Aqui é o seu saldo. Clicando aqui, você vê o seu saldo que você tem na sua conta da Hotmart, tá bom? Então, você tem o seu saldo aqui. Aqui você tem o extrato, ou seja, né? As coisas, as suas vendas, né? As movimentações aqui dentro, tá bom? Os vendas que você fez, tudo direitinho aqui no extrato. E aqui o histórico de saques, tá bom? Aqui fica todo o seu histórico do dinheiro que você já sacou aqui dentro da Hotmart. Você vê que eu fiz um saque recentemente aqui de 15 mil e tal, né? Tem vários saques aqui, então, esse é o seu histórico de saques. Relatórios. Aqui em relatórios você tem várias ferramentas, tá bom? E aí eu não vou entrar em cada uma, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você tem várias ferramentas aqui, ó. Ferramentas voltadas para produtor e ferramentas voltadas para afiliado, tá bom? Ó, ferramentas voltadas para afiliado, você tem aqui, ó. Desempenho dos seus produtos, que você pode ver por aqui. Forma de pagamento, notas fiscais, recebimento como afiliado, receita. Então você tem várias coisas aqui que pode ser interessante, tá bom? Vendas por país, você consegue ver. Show de bola, né? Ferramentas. Você tem aqui algumas ferramentas que a Hotmart disponibiliza e pode ser útil para você, tá bom? Você dá uma olhada aqui se tem alguma do seu interesse, ó. Criador de páginas, e-mail marketing, né? Envio de relatório, você dá uma olhadinha aqui, ó. Para ver se tem alguma ferramenta que possa te ajudar na sua estratégia de vendas. E aqui em Analytics, né? Eu nunca entrei, nunca estima entrar aqui nessa aba, não. Então, nem vale a pena te mostrar porque eu nunca entrei nessa aba aqui. Mas deve ser isso aqui, ó. Analytics, né? Tudo referente a cliques nos produtos e tudo mais, beleza? Show de bola. Então aqui são as abas da Hotmart. Eu creio que você deu para entender aí um bocado aqui de coisa da Hotmart. E agora é aquele lance, Jefferson, beleza, né? Já sei mexer na Hotmart, na plataforma, top demais. Como que eu faço para vender os produtos? É aí que você vai aprender estratégias de vendas. Isso tem mais detalhado dentro do curso, tá bom? No curso Minha Melhor Estratégia. Mas, basicamente, é o seguinte. Você vai utilizar principalmente as mídias sociais ao seu favor. E aí vai da sua, do que você se identifica mais. Por exemplo, no meu caso, vou falar aqui o meu caso. Eu me identifiquei muito com o YouTube. Eu gosto muito de trabalhar com o YouTube. Foi a ferramenta que me deu mais resultados, que eu gostei mais de trabalhar. Por exemplo, eu não gosto muito de escrever. Então, eu não me identifiquei muito com o blog. Não é que o blog não dá resultado. Dá resultado sim. Eu tenho um amigo meu que fatura muito com o blog. Mas eu não gosto muito de escrever. Eu prefiro gravar um vídeo. Então, eu me identifiquei mais com o YouTube. E aí, o que eu faço? Eu gero conteúdo no canal do YouTube, né? Deixa eu vir aqui, ó. Ó, canal do YouTube aqui, ó. Eu tenho até esse canal aqui, né? Que eu tô trabalhando nesse nicho de criptomoedas. O que eu faço? Eu gero conteúdo no meu canal no YouTube sobre o assunto. E eu promovo, né? O produto que eu tô promovendo. No caso aqui, eu já tô trabalhando como produtor. Mas eu promovi um produto como afiliado durante muito tempo. Então, assim, a cada conteúdo que eu ensino, que eu gero valor pras pessoas. Primeiramente, você tem que gerar valor pras pessoas. Ninguém vai te seguir, se você ficar fazendo só propaganda. As pessoas vão te seguir por conteúdos gratuitos. Você ajudando elas. A cada conteúdo, eu deixo nas descrições dos vídeos o link do meu produto. O link, né? Meu link de afiliado. Ou meu link de produtor. Tá bom? Então, você vai gerar valor. Para depois você recomendar alguma coisa pra pessoa. E você pode utilizar também o Instagram, por exemplo. Você pode gerar valor no Instagram, conteúdo no Instagram e tudo mais. Eu tenho o meu Instagram aqui. Se você não me segue, arroba Jefferson dos Santos oficial é o meu Instagram. É esse aqui, tá bom? Tem que ter cuidado que tem pessoas criando Instagram fake meu aí. Então, esse é o meu Instagram com 12 mil e poucos seguidores e tudo mais. Tem que ter muito cuidado com o Instagram fake que estão criando meu. E aí, o que você pode fazer? Gerar conteúdo no seu Instagram sobre um certo assunto. Tem que ter um nicho definido. Não adianta você falar de tudo no seu Instagram que não vai dar certo. Gerar conteúdo, gerar valor para as pessoas. E promover um produto para elas. Deixar aqui no perfil um link. Ou lá nos seus stories, deixar um link para a pessoa clicar na tela. Caso ela querer se aprofundar mais naquele assunto. Você pode utilizar um canal no Telegram, por exemplo. Para criar um canal aqui e reunir as pessoas. Reunir as pessoas que têm interesse no seu assunto. E gerar conteúdo para elas. Para depois promover alguma coisa. Você pode utilizar o WhatsApp. Criar grupos no WhatsApp para você poder promover o seu produto. Ou seja, tem várias formas de você vender como afiliado utilizando as mídias sociais. Mas o que é a principal estratégia que eu recomendo você fazer caso você queira trabalhar com tráfego orgânico? Tem esse detalhe também. Existe tráfego orgânico e existe tráfego pago. No meu caso eu foco muito no tráfego orgânico. Ou seja, você não vai precisar investir em anúncios. Somente investir seu tempo para criar conteúdo. Tá bom? Tráfego pago já é outra história. Aí já é assunto para outro vídeo. Beleza? Você vai fazer isso. Produzir conteúdo em suas mídias sociais sobre um certo assunto. E recomendar o produto seu como afiliado. Fazendo isso, persistindo nessa estratégia, você vai começar a colher os frutos. Então, conforme você viu, tutorial top aí, né? Bem passo a passo para você que é leigo no assunto, que está começando agora. Também passei algumas estratégias de vendas. Então, faz assim. Aplica o que você aprendeu aqui. Coloca em prática. Faz o mesmo aí. Assiste o vídeo quantas vezes precisar para você poder aprender e começar a sua jornada nesse mundo digital. Se você quiser dar um passo além, se aprofundar, ter um passo a passo mais detalhado, ou um suporte também aí para você começar a sua jornada no marketing digital, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tem lá o nosso curso Minha Melhor Estratégia, onde eu ensino as minhas melhores estratégias de vendas como afiliado. Se você quer aprender comigo como vender como afiliado e viver da internet de forma orgânica, principalmente, link na descrição. Vai lá. Entra para essa turma aí. Eu vou deixar um valor promocional apenas para esse vídeo aqui. Só clicar no link abaixo e aproveitar, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Grande abraço e até o próximo vídeo.